Estatuto da Criança e do Adolescente Seguradas por lei as condições necessárias para o seu desenvolvimento Criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade Adolescente é a pessoa que tem até 18 anos de idade Vamos conhecer juntos alguns direitos garantidos pelo ECA? A criança e o adolescente tem direito à proteção à vida, à saúde e ao desenvolvimento sadio em condições dignas de existência A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação A criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento A criança e o adolescente tem direito à liberdade de Opinião e expressão Criança e culto religioso Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação Buscar refúgio, auxílio e orientação Brincar, praticar esporte e divertir-se A criança e o adolescente tem direito ao acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência Tem o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel É direito da criança e do adolescente ser criado e educado por sua família ou por uma família substituta em um ambiente que garanta seu desenvolvimento integral É proibido qualquer trabalho aos menores de 14 anos de idade A partir dos 14 anos, o adolescente pode exercer a função de aprendiz O adolescente aprendiz tem direitos trabalhistas e não pode executar trabalhos perigosos Durante a noite ou em horários que prejudiquem sua ida à escola Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária Crianças menores de 10 anos deverão estar acompanhadas de pais ou responsáveis Crianças e adolescentes são proibidos de comprar armas, munições e explosivos Bebidas alcoólicas Revistas que não são para sua faixa etária Bilhetes de loteria O Estatuto da Criança e do Adolescente institui muitos outros direitos Vale a pena conferir o documento na íntegra O importante aqui é deixar claro que o ECA garante os direitos Mas todas as pessoas também têm deveres a cumprir E as crianças e os adolescentes não ficam de fora, hein? Inscreva-se no canal Alfa Brinca e siga as nossas redes sociais Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!